No Instagram eu tinha falado que tinha aproveitado agora estes últimos saldos para fazer algumas compras e que até fica surpreendida com aquilo que adquiri e então vocês mostraram-se muito curiosos para saber o que é que eu tinha comprado por isso aqui estou eu então para vos mostrar as últimas aquisições nos últimos saldos agora deste verão. Mas antes de passarmos para o vídeo eu queria apenas dizer-vos que a Lulu está solta aqui numa quarta, a minha coelhinha anã e por isso se vocês ouvirem algum barulho estranho é ela que está a passear por aqui porque hoje está muito calor e eu não tive coragem de deixar lá fora ela normalmente fica lá fora que é o sítio dela, onde ela gosta de estar e hoje eu coloquei-a aqui no quarto porque realmente está muito abafado. O primeiro saquinho que tenho aqui para vos mostrar é da Primark e eu comprei algumas coisas de decoração e também roupa uma delas e a primeira coisa aliás foi esta capa de edredom para a minha cama ela custou 25 euros, não estava em saldos mas eu gostei imenso da cor e deste pormenor aqui do folho neste rosinha pastel que eu adoro e então eu decidi trazer, achei que estava um preço muito simpático e eu já andava a ver algumas destas capas deste género na H&M e era tudo para cima de 50 euros assim neste tom aliás eu acho que até vou guardar agora para quando me mudar de casa utilizá-la na minha cama nova por isso sim, ainda não sei se eu vou experimentar ou não aqui mas veremos, veremos. A próxima peça que tenho aqui é esta t-shirt dos ACDC que diz High Voltage e ela custou 2 euros, ela estava a 10 e eu comprei por 2 e eu achei a cor muito gira e o design da t-shirt também é muito engraçado e então decidi trazer entretanto eu sujei-a de tinta e eu já vou explicar porquê sujei-a um bocadinho com tinta mas entretanto já a retirei por isso se vocês virem alguma manchinha porque eu andei a passar água micelar a água micelar é ótima para vocês removerem manchas de caneta ou até mesmo tinta é muito, muito fixe resulta muito bem e por isso se virem alguma mancha é por isso tenho aqui também xampão seco eu trago sempre este rosinha que é o com o cheirinho floral que é o que eu mais gosto ele custa 2,75 e a nível de coisas assim de cosmética e beleza também trouxe as toalhitas de água micelar que eles têm faciais eu gosto imenso destas toalhitas eu dou-me super bem com elas eu tenho a pele muito sensível e estas eu dou-me muito bem por isso trago sempre estas branquinhas e por fim tenho aqui estas esponjinhas de maquilhagem que eu gosto imenso da Primark eu tenho duas aliás já usei duas e gosto imenso as minhas já estão mesmo num estado lastimável precisam mesmo de ir para o lixo e foi por isso que eu então comprei estas para substituir já me esqueci eu tenho aqui também dois pares de óculos que eu comprei lá e eu estou completamente apaixonada estes aqui eu até já tirei uma foto com eles no Insta e vocês me perguntaram onde é que eram eles na Primark foram 4€ tanto estes rosinhas assim com as lentes rosa como estes que tenho aqui este aliás eu e a minha prima comprámos iguais achámos-nos muito fofos e a loja que mais me surpreendeu e que eu vos vou mostrar é a Beska eu fiquei completamente rendida gostei imenso das coisas de saldos deles aliás eu tinha estado lá no início do saldo e não tinha visto nada de jeito mas eu tenho certeza que eles colocam coisas novas durante os saldos porque eu não tinha visto nenhum destes artigos lá e agora vi-os e apaixonei-me para além de que eu tenho aqui um saco cheio de coisas que custou 29,90€ no total ou seja, foi uma bruta de uma poupança e trouxe coisas muito giras também já a pensar no outono vou começar então por vos mostrar uma das minhas compras favoritas que fiz na Berca que foi este blusão de ganga que eu amei ele é assim oversized e tem assim várias manchas de lexívia que eu achei muito giro assim uma coisa muito diferente uma peça muito diferente ele custou apenas 12,99€ e para além disso eu personalizei com o meu nome com umas tintas próprias para tecido e achei que ficou mesmo muito fofo é totalmente a minha cara gostei mesmo muito, muito, muito e acho que é uma peça que eu vou me fartar de utilizar aliás tenho usado imenso e estou a adorar esta tendência do oversized uma peça que eu já utilizei também gosto imenso é assim estas t-shirts com alguns grafismos eu acho que são super engraçadas para utilizar principalmente com gangas eu gosto imenso de ver e ela custou apenas 2,99€ uma coisa que eu gosto sempre de comprar em saltos são calças e eu comprei estas portinhas assim estas skinny jeans simples de cintura subida por 5,99€ e elas têm assim um tecido bem elástico que eu adoro acho que torna a calça super confortável por fim tenho aqui duas camisolas já a pensar no outono no tempo mais fresquinho a primeira é esta aqui que é azulinha que eu achei a cor muito linda fiquei logo apaixonada pela cor é assim esta azul água e ela foi 3,99€ e por fim tenho aqui esta rosinha que eu também achei muito mimosa que estava por 3,99€ e eu gostei imenso de ambos os tecidos destes tecidos assim destas camisolas mais grossinhas elas têm sido muito suave e muito confortável por isso acho que são aquelas camisolinhas perfeitas agora para uma estação o último artigo que eu comprei nestes saltos foi uma câmera que é a Powershot G7X Mark II da Canon vocês já devem conhecer devem estar bastante familiarizados com esta câmera há muitos youtubers que a utilizam e a qualidade dela é realmente muito boa e eu consegui a por 540€ ela curta 699€ e eu comprei por 540€ na rádio popular como disse vocês já devem conhecer a câmera mas eu vou vos mostrar não é mesmo ela é assim tem um flip screenzinho e eu comprei essencialmente para melhorar obviamente a qualidade dos meus vlogs porque a M10 a nível de vlogs não é a melhor de todo ela é muito fixe para tirar fotografias mas para gravar é muito chata principalmente pela questão do foco e da estabilidade e esta realmente vai ajudar-me a melhorar não só os meus vídeos mas também é uma câmera que acaba por ser bastante portátil e eu sou aquela pessoa que gosta de sempre ter uma câmera à mão não só do telemóvel mas também uma câmera mais profissional e por isso achei que seria um bom investimento fazer esta compra agora com uma promoção tão fantástica e estou realmente muito satisfeita que fui pescá-la hoje e já andei a brincar e a testar algumas coisas com ela e é realmente uma máquina que vale muito a pena principalmente se vocês gostam de fazer vídeo e de gravar férias e gravar coisas para vocês obviamente não tem que ser youtubers para o fazer mas se gostam de fazer gravações se gostam de tirar boas fotografias com aquele efeito desfocadinho que vocês tanto gostam de certeza que vocês vão amar esta câmera e vai valer a pena o investimento e pronto meus amores este foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado destas minhas comprinhas e que tenha sido útil para todos vós se gostaram deste vídeo obviamente deixem um grande gosto para eu trazer mais deste tipo de conteúdos aqui ao canal e também para apoiar aqui a nossa comunidade não se esqueçam também de subscrever se ainda não o fizeram aqui no botãozinho vermelho abaixo se já são subscritos mas não costumam receber as minhas notificações basta clicarem aqui no sininho abaixo perto do botão de subscrição para ativarem então as notificações aqui no canal e assim poderem receber todos os conteúdos que vão surgindo e pronto hoje é tudo meus amores mais uma vez espero que vocês tenham gostado e é claro vemo-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau